e solicita a sua subscrição, essa não se destina a receber, discutir e votar para a oposição da comissão. A presidência suspende os trabalhos temporariamente por até, no máximo, 20 minutos. Estão suspensos do nosso trabalho. Não é, mas eu quero ir lá, agora eu vou dar o requerimento dele e volta aqui, aqui do lado. Eu vou fazer a votação igual. De hoje pela manhã, da escola estadual, o doutor Amaro Neves Barreto, no bairro Barreiro, em Belo Horizonte, e designa o deputado Antônio Carlos Arantes como relator da visita realizada ontem em São Sebastião do Paraíso, na Escola Estadual de Educação Especial Mariana Marques. Fica designado o relator. Eu queria que fosse incluído, porque nós tínhamos coro no momento da visita à primeira escola e deliberamos ali que faríamos uma outra visita, no mesmo dia, à escola estadual em Montecião. Monte Santos de Minas, o nome da escola? Então, foi decidido a visita, e constar o nome também aqui da visita à outra escola, foi decidido, nós tínhamos coro naquele momento. Então, o deputado Antônio Carlos Arantes, designado relator da visita de ambas as escolas no dia de ontem, em São Sebastião do Paraíso e Monte Santo de Minas. Passa-se a terceira fase da hora do dia, que compreende o recebimento e discussão e a votação de proposição da comissão. Requerimento de nossa autoria, eu passo a presidência dos trabalhos ao deputado Nozinho e peço a permissão ao presidente para fazer a leitura do requerimento. O requerimento diz que, nos termos regimentais, seja realizada a audiência pública dessa comissão para debater as medidas necessárias para assegurar a inspeção periódica das condições de acessibilidade e segurança nos ônibus do transporte coletivo intermunicipal e metropolitano. Este é o requerimento, presidente. Em votação, o requerimento. As deputadas e deputadas que aprovam permanecem como estão. Aprovado o requerimento, devolvo a palavra ao deputado Eduardo Peixinho. Ok, presidente. Muito obrigado. Nós participamos, nós participamos agora há pouco de uma reunião, Arantes, da comissão de educação, uma pauta que tem muito a ver também com as nossas visitas. É um local que está sendo utilizado por cadeirantes e que está sendo requerido na rua Itambé. Eu pedi para que nós tivéssemos também acesso a essas informações. Sobre a mesa, o relatório da visita realizada por esta comissão, em 23 de outubro, em Belo Horizonte, a Escola Estadual Sandra Rizoleta de Lima, Raul, aqui, no bairro Vila Oeste. Na condição de relator, passo a fazer parte da leitura do relatório. O relatório, atendimento ao requerimento da comissão, tivemos a visita à Escola Estadual Sandra Rizoleta de Lima, no município de Belo Horizonte, para conhecer as suas instalações. A Escola Estadual Sandra Rizoleta é uma instituição de educação especial que oferece ensino fundamental e educação de jovens adultos, o EJA, para alunos com deficiência intelectual. Ela foi criada em 1969, funciona desde 2005, em sede própria, no bairro Vila Oeste. Nela estão matriculados 77 alunos, entre adolescentes, jovens e adultos, provenientes principalmente de Belo Horizonte e Contagem, além de outros municípios da região metropolitana. A equipe pedagógica é composta por 16 professores, 3 oficineiros de esporte, dança e artes, e a equipe de apoio multidisciplinar por fonoaudióloga, fisioterapeuta, psicólogo, terapeuta ocupacionais e dois técnicos de enfermagem. Até o ano passado, a escola contava com uma assistente social. Outra preocupação que nós vimos nessa escola é que os familiares nos relataram, eu queria aqui constar do nosso relatório, é que os familiares estão preocupados, deputado Arantes, é a conclusão da escolaridade, especialmente no caso dos alunos com deficiência mais severas, devido à falta de serviço, de acolhimento e convivência no período diurno para aqueles que não frequentam mais a escola. A esse respeito, uma funcionária da escola complementou que, para os alunos não cria expectativas de CECISA acerca do período após o termo da escolaridade, estão substituindo o termo formatura por confraternização. Lúcia Helena de Vasconcelos Rezende, diretora da instituição, relatou a sua história e descreveu como funciona. Segundo a informou, o EJA foi instituído na escola em 2012 apenas para os anos iniciais. No ano passado, para evitar que os alunos finalizassem o ensino fundamental, fossem encaminhados ao ensino médio das escolas regulares, solicitou à Secretaria de Estado que implantasse essa modalidade na instituição, porém sem sucesso. As demais situações ocorridas na escola são as mesmas que nós estamos encontrando nas outras escolas. São os pais que vêm nos procurar e pedem insistentemente para que nós, com essa ação, consigamos reverter no governo o não fechamento das escolas, para que elas tenham continuidade, e que, além da continuidade, possam ainda melhorar. A conclusão da visita é a seguinte. Durante a visita da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, conheceu as condições de funcionamento da Escola Estadual Sandra Risoleta, de Lima, ouviu seus profissionais, familiares e alunos sobre as demandas e dificuldades enfrentadas pela instituição. Foram evidentes os transtornos enfrentados pelos familiares, para incluir seus filhos no ensino regular, em vista da falta de preparo de seus ambientes e seus profissionais e da sociedade em geral. Também ficou notória a carência de programas e serviços que atendam as necessidades de jovens e adultos com deficiência, que concluem a sua escolarização. Eu abro um parêntese aqui e digo o seguinte. O aluno, se terminar os cinco anos nas escolas especiais, ele não tem o acesso ao EJA. O acesso ao EJA se dá para aqueles com idade de 15 anos ou mais. Aí ele teria mais três anos na escola. Uma das situações que nós estamos defendendo é que as escolas especiais não tenham a terminalidade, não seja feita por séries, que não haja formação, que esses alunos fiquem nessa escola durante o tempo necessário, através de oficinas, e que possam ali realmente buscar a sua melhoria de vida. Porque, na verdade, a escola regular, ela não oferece a condição clínica que oferece as escolas especiais. Nós, então, dessa forma, nós pretendemos reunir propostas e apresentar ao governo uma alternativa ao fechamento das escolas. Esse é o relato. A presidência, nos termos do artigo 297B do Regimento Interno, considera o relatório aprovado e solicita a sua publicação. Para encaminhar, senhor presidente. Com a palavra, o deputado Antônio Casares. A ordem, né? Mas, primeiro, agradecer ao deputado pela bandeira, pela luta na defesa do deficiente, e também por essa ida a São Sebastião do Paraíso, onde nós podemos comprovar em loco a verdadeira situação que nós estamos passando lá com o fechamento da escola Mariana Marques, e também a do padre Berardo lá na cidade de Monte Santo de Minas. Vimos, conversamos com professores, conversamos com diretores, com vereadores, prefeitos, conversamos, inclusive, com pais de alunos, e vimos que é cruel, é uma crueldade, porque eu não sou contra a questão da inclusão. Você pegar uma criança que estava deficiente, levar ele para uma escola regular, normal, tudo bem, desde que ele esteja apto a estar inserido nesse mercado, nesse meio, e desde que a escola esteja preparada. O que nós não vemos nada disso, a escola não está com os equipamentos preparados, não tem pessoal, não tem mão de obra, não tem qualificação, os professores, para esse aluno com deficiência extrema. E aí, ao invés de incluível, você está excluindo, ela não está sendo inclusiva para esse público, ela tem sido inclusiva para uma parte, que eu acho que até é válida, mas esse público é superespecial, e com pessoa especial, o tratamento tem que ser especial, e não fazendo da forma que está, que para mim é nada mais do que descarte, descartando um ser humano carente, deficiente, com problemas familiares, a maioria é muito sério, muitos, nem todos, mas a maioria tem uma família desestruturada, famílias pobres, não quer dizer que pobre é desestruturado, mas muitas vezes tem famílias que têm problema de alcoolismo, tem problema de drogas, não são todas, mas grande parte tem, e essa criança, estando em uma escola especial, ela vai ter uma vida melhor. Infelizmente, o governo Pimentel, que dizia em sua campanha, ouvir para governar, ouvir para governar, se eu ouvisse o grito dessas mães sofridas, eu não acredito que ele faria o que ele está fazendo. Então, através da sua secretária de Educação, doutora, a senhora professora Macaé Evaristo, a atitude da inclusão, de forma generalizada, sem as condições necessárias, ela não é inclusiva, e sim, ela tem excluído parte dessas pessoas de forma cruel. Muito obrigado. Muito bem. Eu queria trazer aos deputados Nozinho e Antônio Casarantes, eu não vou dizer o nome da diretora, nem qual escola, porque essa diretora pode até ter, contra ela, alguma atitude por parte de governo, mas uma mãe procurou a diretora da escola, a diretora veio me trazer a situação, deputado Nozinho, e disse o seguinte. Eu vim aqui trazer minhas duas filhas, e eu conheci as duas. Essas crianças não têm condição de ficar em casa. Foi tentado levar para a escola irregular, e não se dá jeito. Uma delas, a diretora me levou, estava colorindo, e a outra, a segunda que eu vi, estava no aula de canto, estava cantando, embora com dificuldade, que é peculiar da pessoa com deficiência, mas ela estava em uma aula de canto, o professor com violão, e outros quatro alunos, e ela também estava cantando. E eu vi as duas em uma atividade hoje, uma colorindo e a outra cantando. A mãe disse à diretora, se a senhora não colocar minha filha aqui nessa escola, que é a última chance, eu vou fazer uma bobagem em casa. Eu não tenho condição. Elas não têm condição de ficar em casa comigo. Olha onde chegou o desespero da mãe. Quer dizer, as duas foram levadas para uma escola regular, porque não dá certo. As duas têm problema cerebral grave. O comportamento delas na escola é diferente quando ela está em um ambiente de colegas com deficiência. Ontem, em São Sebastião, uma técnica que é do Estado, disse para nós, durante a nossa visita, fala, deputado, essa questão de escola especial, você não acha que nós podemos fazer uma comparação com os antigos manicômios, onde se internavam as pessoas tidas e havidas como loucas, e que hoje não existem mais? Eu disse a ela, deputado Nozim, nós não podemos comparar. As pessoas antigamente loucas e que tomavam remédio, as sujeitas até a choque, não é questão das crianças. O senhor viu quando ela disse lá. Comparar a escola com o manicômio. Ou seja, os pais dessas crianças sabem o que essas crianças precisam e querem a escola especial, não querem o seu fechamento. Como o relator da escola Sandra Risoleta, no final da nossa visita, os funcionários da Assembleia estavam juntos, as crianças especiais foram para o pátio cantar uma música e, ao final, num coro só, não fecha a nossa escola, não fecha a nossa escola. Eles sabem o que querem. Durante o intervalo na escola regular, as crianças especiais, os cadeirantes, ficam automaticamente isolados. É natural que eles fiquem. São crianças que não comportam, não sabem que aquilo era um intervalo, que é para descansar, que é para lanchar. Essas crianças, o ambiente delas é diferente. O trabalho com elas, o trato com elas, é um trato diferenciado. Quando se reúne essas crianças na escola regular, vai acontecer, deputado Arantes, o que nós vimos ontem em São Sebastião do Paraíso, que aquele professor disse, o aparelho de respiração de uma criança especial soltou durante a aula, essa criança começou a passar mal, ou a professora carregou nos braços, porque foi tirada dessa escola a equipe multidisciplinar, que era a parte clínica, e levou para uma UPA, e nessa UPA acabou que restabeleceu a criança e ela voltou para a sala de aula. Então, o trato da criança com deficiência é diferente. Não se pode querer colocá-las dentro de sala de aula regular e dizer, aqui em Minas, nós incluímos as crianças especiais. Aqui em Minas não se tem mais escolas de crianças especiais, como não tem mais sanatórios, manicômios. Não pode comparar. É uma comparação besta, ignorante, de pessoas que não conhecem a realidade dessas crianças. Lá na escola, hoje, foi-nos apresentada uma criança que ela mordia em todo o corpo dela. Os sinais dos dentes dela estão espalhados pelo corpo todo. O que a mãe fez? Mandou tirar os 32 dentes da criança. Ela parou de morder, não se machuca mais, mas a criança não tem um dente mais. Agora, essa criança vai ser levada para a escola regular? E, quando nós chegamos, o apoio estava com ela segurando, a menina do apoio, a levando para lanchar, e com muita dificuldade. Como é que, em uma escola regular, isso vai acontecer no mesmo ambiente? Pois o governo coloca nas escolas regulares o que chamam de apoio. É um professor de apoio. O professor de apoio, estando auxiliando uma, duas, três, quatro crianças em uma sala de aula, eu pergunto, o ambiente de estudo dos demais vai ser o mesmo? Nós fomos, nas escolas, as escolas especiais têm, no máximo, oito carteiras por sala, no máximo, oito crianças, oito jovens. E o professor dá conta de administrar aquela situação ali. Uma das professoras que visitamos hoje, na Escola do Barreiro, ela disse, quem propõe essa situação é porque não conhece a realidade. A diretora da escola hoje disse, 90% das crianças, os jovens da escola de hoje não têm condições de serem incluídas na escola regular. 90%. Então, nós estamos diante de um quadro preocupante, de muito trabalho, de muita luta, e que eu tenho, deputado Arantes, agora depositado na presença de vossa excelência, o fortalecimento desse trabalho, porque vossa excelência, agora ao lado do deputado Nozinho e da gente, e de outros que aqui estão, abraçou, quer lutar, não somente pelas duas escolas visitadas numa região em que vossa excelência tem um reconhecimento político muito forte, mas também resolver a questão do Estado, das escolas estaduais. É o que nós vamos buscar, e eu tenho certeza que nós haveremos de sensibilizar o governo, a Secretaria de Educação, porque não se pode permitir que se feche um estabelecimento dedicado à pessoa com deficiência e que o feche em conta gotas, retirando os profissionais aos poucos e não permitindo a matrícula de novos alunos. Com isso, o fechamento se dará no máximo em dois anos. Bem caminhada, presidente. Ok, para a deputada Arantes. Para a ordem, presidente. Só para... Eu queria aproveitar a comissão também que tem coro para a gente fazer aqui uma moção de aplauso para a direção da escola Mariana Marques e também da Pascual Berardo de Monte San de Minas pela luta na defesa da sobrevivência daquela escola. E também ao deputado, ao vereador também, Paulo Rubens, lá da cidade também de Monte San de Minas, que tem sido um baluarte na luta também na defesa daquelas crianças com deficiência. E dá mais uma notícia ruim para o deputado. Ontem nós tivemos lá na Pai de São Sebastião do Paraíso, você viu o prédio bonito, o quadro bonito, assim que nós saímos, caiu um temporal lá e arrasou a escola. O teriado foi arrasado. Hoje a situação lá é de penúria. Infelizmente. Mas aí, gente, é intempéries da natureza. E aí nós temos que aceitar e fazer a nossa parte. Deus sabe o que faz. Agora, muito pior do que esse Vendaval é as ações impensadas, mal feitas de um governo que não pensa nos excluídos. Muito obrigado. A presidência coloca em votação a solicitação de moções apresentadas pelo deputado Antônio Carlos Arantes. A direção das escolas especiais Mariana Marques em São Sebastião do Paraíso, da escola Pascoal Berardo em Monte Santo de Minas, como também ao vereador presidente da Câmara de Monte Santo, Paulo Dolabella. Está em votação. Senhores deputados, que a própria vez como se encontram, está aprovado. Indago aos membros se ainda há mais alguma matéria a ser tratada. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavatura da área.